Em Ceilândia, durante uma perseguição policial, um homem suspeito de roubar um carro invadiu uma casa. Só com o portão, o prejuízo já passa de mil reais. Mas a dor de cabeça maior da dona Natália vai ser com o carro novinho, que ficou completamente destruído, sem ao menos ter saído da garagem. Hoje de manhã, este veículo preto, furtado na semana passada em Sobradinho, entrou pelo portão da casa dela, na QNN10 de Ceilândia. O criminoso estava sendo perseguido pela polícia a pelo menos seis quadras. Quando chegou aqui, na esquina da casa da dona Natália, o bandido perdeu o controle da direção. O carro só parou lá dentro, depois de quebrar tudo. Por sorte, a família estava no segundo andar do Sobrado. Ela usa a área para trabalhar como cabeleireira e manicure. À tarde, eu sempre falo à tarde, porque eu sou dona de casa também, cuido da casa. Aí, quando termino lá, eu desço para aqui e atendo as pessoas aqui. Se eu estivesse aqui, ele tinha me matado. Júlio César Menezes, de 21 anos, foi preso. Ele já tem quatro passagens pela delegacia por roubo e receptação. Durante a perseguição, segundo a PM, ele foi ousado e tentou enganar os policiais. Chegou aqui, ele tentou despistar a viatura, ligou a seta para a direita e jogou o carro totalmente para a esquerda. Só que no que ele jogou, ele perdeu o controle e acabou colidindo com o portão e com o carro, que estava no interior da casa.